Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente E o tema agora é Essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos ver pessoal, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Você só tem que trazer a energia dessa pessoa pra cá Pra gente saber se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Já de antemão, deixe o seu like Ative o sininho Para que você possa receber a notificação, tá bom? Sempre que um vídeo novo estiver no ar Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal aí Gratidão Vocês são demais, tá bom? Compartilhe esse vídeo com amigos, com as suas amigas Nas redes sociais Que aí você vai estar ajudando os próximos E quando a gente ajuda, a gente recebe A ajuda também do universo Quero lembrar vocês da promoção Aonde eu respondo sete perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Fazemos e desfazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço E especialidade na área amorosa Canal Enigma do Oriente Muita gente deixando comentário Muita gente participando Obrigado, pessoal Gratidão a todos vocês, tá bom? Estou fazendo aqui os montinhos, hein, pessoal? Logo, logo você vai fazer a sua escolha Deixa no comentário o seu nome O país, o estado A cidade que você fala Tá bom? Da onde você está vendo esse vídeo? Você é a corujete do canal Enigma? Deixa o seu nome aí Que eu vou mandar o seu alô É... Canal Enigma do Oriente Pessoal Quatro montinhos estão feitos Montinho um, o baralhinho marrom Montinho dois, o baralhinho roxo Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Montinho três, o baralhinho azul claro Montinho quatro, o baralhinho da cor branca Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Ou acabou de conhecer, está conhecendo Ou já... São amigos, né? Nunca teve nada concreto Um, dois, três ou quatro Um e dois pra quem já teve alguma coisa Três e quatro pra quem não teve nada De relacionamento, tá bom? Não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão comprido Opção do baralhinho marrom Baralhinho número um Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Mentaliza a pessoa aí, por favor Traga a energia dessa pessoa pra cá E vamos ver se ela pensou em você No dia de hoje Canal Enigma do Oriente Vamos ver se ela pensou e como ela pensou, né? Bom, pra você que escolheu aqui o baralhinho marrom Número um Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje Essa pessoa pensou em você, sim, no dia de hoje Com desejo Pensou com carinho Pensou querendo te dar uma estabilidade, tá? Essa pessoa está pensando nisso E ela pensa te surpreender Porque tem amor por você É uma pessoa que quer uma harmonia nessa relação Igor, eu não estou com essa pessoa Por isso que essa pessoa quer uma harmonia Ela quer voltar nos seus caminhos com alegria Quer trazer felicidade Vai agir até sem pensar, tá? Porque esse corte Que já dura um tempo Está incomodando essa pessoa Vejo essa pessoa querendo te encontrar Porque tem amor por você Ou seja, ela está pensando, sim, em você no dia de hoje Com uma energia de renovação Com uma energia aí de reaproximação Esse corte já está durando muito tempo Esse afastamento E essa pessoa não está bem Pra quem escolheu a opção número um Positiva Essa pessoa está pensando em você Dessa maneira que eu te falei Mas se você achar que não combinou com a sua energia Até porque são mais de 50 mil pessoas assistindo esse vídeo É impossível combinar com todo mundo Faço uma consulta particular WhatsApp Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Qualquer tipo de feitiço Especialidade na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo sete perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Ok, pessoal? Olha, opção dois Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje Mentaliza a pessoa, por favor Canal Enigma do Oriente Vamos lá Mentaliza essa pessoa E vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje E como pensou Vamos ver, pessoal? Aqui, ó Pra você que escolheu a opção dois Você que já teve alguma coisa com essa pessoa Essa pessoa pensou em você hoje Com uma energia de tristeza, desgaste É uma pessoa que ela gostaria de estar ao seu lado Porque tem sentimentos, sim Gosta da sua alegria Gosta da sua sinceridade E ela gostaria muito de estar com você nesse momento Essa pessoa vigia você, tá? Toma cuidado com o que você faz aí Porque essa pessoa te vigia Procura saber de você Por quê? Tem apego a você É uma pessoa que Realmente vocês tiveram um elo aí E essa pessoa lembra de muito Lembra demais de você E das coisas que vocês tiveram, tá? É uma pessoa que tem sentimentos Por você Sentimento real Se encontra triste Porque vocês estão separados Estão afastados também E o caminho dela está muito Mas com muito sacrifício Porque Está longe de você Ela está passando por problemas Dificuldades Barreiras As coisas não estão dando certo Para essa pessoa E logo você vai saber Essa pessoa pensou em você Com a vontade de estar ao seu lado E com vontade de te mandar uma mensagem Porque não se encontra bem Só que o orgulho dessa pessoa Também é muito forte Por isso que ela não mandou ainda Por isso que está no pensamento Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos Fazemos qualquer tipo de trabalho Pessoal Canal Enigma do Oriente Opção 3 O baralhinho azul claro Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa É uma amizade colorida É uma pessoa Que você acabou de conhecer Mentaliza essa pessoa aí Vamos ver se ela pensou em você No dia de hoje Vamos ver se ela pensou em você No dia de hoje Vamos ver se ela pensou em você No dia de hoje Bom, essa pessoa que você acabou de conhecer Não é uma pessoa amiga Essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Pessoal, essa pessoa É uma pessoa que tem muitas dúvidas E com essas dúvidas Ela cria um bloqueio, tá? É uma pessoa que hoje Hoje Ela quer ter mais alegria na vida dela Mais felicidade Ela estava passando por um período de tristeza Um período de bloqueio Mas você tem uma importância na vida dessa pessoa Por quê? Você está trazendo alegria para a vida dela E ela lembrou de você hoje De uma maneira alegre De uma maneira feliz Que você veio na mente dela E ela sabe sim Que vocês podem sim Se cruzar novamente Essa pessoa vê isso com bons olhos Ela até procura saber De você Como você está Mas é uma pessoa que ainda Ela necessita de uma grande mudança Por quê? Porque essa pessoa tem algum tipo de ferida no coração De uma situação que ela teve um término Que ela cortou da vida dela E por isso ela não esqueceu ainda Mas ela já vê você de uma maneira diferente Só que aqui vai ter que ser aos poucos, tá? Para a maioria das pessoas Que escolheram essa opção aqui É uma pessoa que você conhece Tá? Que essa pessoa está com um problema Então ela só vai te dar uma oportunidade Depois que ela resolver esse problema Que é esquecer o passado dela E se você acabou de conhecer uma pessoa Essa pessoa também tem trauma no passado Mas ela gosta de estar ao seu lado E procura saber de você Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços Em especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Onde eu respondo sete perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Ok? Esse é o canal Enigma do Oriente Vamos para a opção número 4 Para quem nunca teve nada com essa pessoa Ou acabou de conhecer Vamos ver? Mentaliza a pessoa, por favor Para você que escolheu aqui A opção número 4 Você que acabou de conhecer alguém Você que tem uma amiga Vamos ver se essa pessoa Pensou em você no dia de hoje Olha, essa pessoa se encontra muito confusa Muito confusa Houve um corte aí Ela já tinha Já estava tendo sentimento por você Ou já estava começando A desenvolver um sentimento Só que aí se afastou Houve uma barreira Vocês brigaram Se afastaram Houve um término aí Vocês não estão se vendo É um término para uma pessoa Que você acabou de conhecer Um afastamentozinho de uma amizade Essa pessoa está pensando em você sim Em tudo o que aconteceu Está com saudade de você Provavelmente essa pessoa vai te mandar uma mensagem Vai se reaproximar Porque a sua amizade está fazendo falta para essa pessoa E ela gosta e lembra de você E ela quer uma reaproximação aqui Eu vejo ela querendo renovar Essa amizade Esse elo novamente Para que ele possa sim Virar algo melhor Gostou? Esse é o canal Enigma do Oriente Deixa o seu like E é o canal Enigma do Oriente E é o canal Enigma do Oriente E é o canal Enigma do Oriente E é o canal Enigma do Oriente